Mas diga aí, você trabalha com isso também, assim, ou é só... Cara, ultimamente tem tomado muito espaço da minha vida esse lance de caricaturas. Inclusive, assim, tem tomado mais espaço que a música. Eu tenho viajado pelo interior da Paraíba, nessas feiras de bode, que eu aprendi que vocês gostam muito de bode, né? Eu gosto deles vivos. Muito, cara. Mas, oxe, eu cheguei em Cabaceiras. Cabaceiras, pra quem não sabe, é a Hollywood Nordestina, né? Então, você hoje tá cheio de trocadadas. Eu tenho, enfim, né? Enfim, aí cheguei em Cabaceiras e fui caricaturar na feira, de manhã, seis e meia da manhã, eu digo, tô com fome, vou ali naquele restaurante. Aí cheguei lá e disse assim, moça, tem o que pra comer? Ela feita um bode com cuscuz. Aí eu disse, só isso? Aí ela feita, empuxada. Aí eu disse, seis e meia da manhã, ela disse, tu não gosta de bode, não, é?